Deito o pássaro ferido ali parado Que pelo seu bando foi deixado de lado Bloquearam seus voos, machucaram suas asas E agora o que fazer? Você olha o horizonte, sente arrepios O olhar que brilhava ontem, hoje um olhar vazio Quem voava com você voou mais alto Não parou pra te perceber Mas eu sei da história de um menino Que quebraram suas pernas, pararam seus sonhos Ele tinha uma história, uma família Um palácio pra morar Ele nunca imaginava que a maldade O procurava pra matar sua felicidade E o futuro de um príncipe ou um rei Findaria nos braços de uma babá Ei, Mefibozete, vem aqui Quem te chama é o rei e volte a sorrir As marcas do passado só servirão Pra te fortalecer Não importa o passado Não importa a história Se foi triste ou feliz O Senhor é quem diz Sua hora é agora Deus nunca esquece Quem Ele escolheu Sua vida, seu futuro Seus anseios, seu tudo Estão nas mãos de Deus Deixa Deus Deixa Deus cuidar do teu caminho Ele nunca vai te deixar sozinho Se tentaram te matar Te esconder, te abafar Sufocaram os teus sonhos Não adiantou Você tem uma luz que brilha Você é uma semente Plantada pelas mãos divinas Seu lugar é aqui Ao lado do rei Olha pra cima Não importa